Na volta que vai ser pesado a subida Um adulto vai na frente e um adulto vai atrás Pra controlar Papai vai na frente Eu vou atrás de você Eu vou na frente Tio Juninho vai atrás na fiscalização Tio Juninho vai atrás de mim Tá Deixa o Rafa sair Olha Veio uns correndo ai Que parque do Iberatrera Dos Três Pompos Tio Juninho Tio Juninho Tio Juninho Tio Juninho Amém. Amém. Tranquilo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.